A senhora já escolheu o seu candidato? Já, já escolhi. E o que a senhora leva em consideração na hora da escolha? Eu escolho a pessoa, não a que está prometendo agora, a que fez alguma coisa, que vai fazer e que fez já alguma coisa, né? Porque não adianta a gente ir para a pessoa que promete agora e depois não faz, né? Você já escolheu aí o seu candidato para o dia 7 de outubro, dia das eleições municipais? Ainda não, estou analisando as propostas de cada candidato. Eu já estou decidido, meu voto é a mudança, né? É o que eu quero. Eu pensei nas propostas e avaliei que está bom. Então o seu voto já está decidido? O meu voto já está decidido. Já, não tenho dúvida nenhuma, já escolhi meu candidato. Estou analisando a proposta de cada um ainda, né? Depois a gente vai ver qual é a melhor para poder votar. Tem que ser votado certo, né? Mas depois não tem que reclamar, dizer que isso ou aquilo, né, do candidato. Então tem que pensar bem.